Eu estava bem aqui, na base leste. Mas... Isso fica muito longe. Do lugar que ele estava. Oi? Espera, não, 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 não. Sabe onde estão seus pais? Sua família? Eu acho que devem ter vindo aqui de repente para acampar e ele se perdeu na floresta. Morando na floresta, sem pressão nenhuma, um menino em busca do próprio ser. Quanto tempo ele ficou lá? Seis anos. Não se sobrevive numa floresta por seis anos. Não sozinho. Vão ver, tem o Elliot. Quem é o Elliot? A gente precisa voltar. Sem mim ele fica assustado. E o Elliot é uma pessoa? Não. É igual um dragão. O que é um dragão? Isso é um dragão. Você não precisa mais fugir, Pete. Pode ficar com a gente. Essa coisa é perigosa. Não quero te deixar, mas virão te buscar. O que farão com o Elliot? Você não faz ideia do que essa criatura é capaz. Vamos à casa. Não! Elliot, foge! Você é corajoso, sabe? O menino mais corajoso que existe é nesse mundo. Rápido! Elliot! Atenção, viaturas. Nós estamos na estrada Milhaven, perseguindo... Dragão! É um dragão! Não se fala dragão pelo rádio. Atenção, viaturas. Atenção! A CIDADE NO BRASIL